Para vocês verem aqui, aqui é o local que vai ficar um ventilador, pode ver, ficou bem firme. Aqui você pode pôr um ventilador, uma luminária, que não tem risco nenhum, ó, tem que estar firme. E aí moçada, hoje eu vou tirar uma dúvida aí de muita gente, questão aí do forro de isopor. O pessoal pergunta bastante questão de pôr luminária, de pôr ventilador no forro de isopor. O forro tem como? Tem como só, que você não pode fazer o forro somente com o arame. O local que você vai colocar o ventilador ou uma luminária, você tem que fazer uma estrutura diferente. Pelo menos no centro do cômodo, onde você vai querer colocar o ventilador ou a luminária. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um metalom. Esse metalom aqui é aquele utilizado para fazer o forro de PVC. Esse aqui é o 13x13. E eu vou mostrar a maneira que eu vou fazer para vocês e vai dar super certo. Vou iniciar aqui a colocação do forro nesse cômodo aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é o nível. O nível você pode tirar com a mangueira ou com o nível a laser. No meu caso aqui, se vocês repararem, eu já tirei o nível. O nível é muito simples tirar. Com a mangueirinha você tira e marcar os pontos. A maneira que eu gosto de fazer. Eu gosto de transferir o nível para cima. Eu já tirei aqui embaixo e transferi para cima. Vou mostrar como é que eu faço essa transferência. E eu gosto de fazer um risco de fora a fora. Porque na hora de fixar as boluchas, na hora que eu vou colocar o metalom, eu já tenho a referência do cômodo inteiro. Então facilita muito o trabalho. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa transferência. Se você estiver em duas pessoas, é mais fácil. Mas eu vou mostrar, caso você esteja fazendo sozinho, como fazer essa transferência sozinho. Almoçada. Aqui tem um ponto de nível que eu tirei. E do outro lado lá, tem outro ponto de nível. Fiz isso nas quatro paredes. Para fazer transferir para cima sozinho, 90 centímetros. Eu defini aqui o cômodo, a altura do forro, 2,80. Mas aí você vê, calca a altura da sua preferência. Tem questão também em relação ao telhado. Eu, se eu quisesse fazer aqui com 3 metros, daria porque o telhado aqui é bem alto. Mas aí vai dar a altura do seu telhado. Mas aqui eu defini 2,80 de altura. Cada placa de EPS minha tem 3 centímetros de largura, que é 30 milímetros, 3 centímetros. Então se eu quero deixar com 2,80, eu tenho 10 de desconto. No caso aqui eu vou emitir 2,83 a altura de referência. Como ali deu 90 centímetros, então eu tenho que deixar para cima 2,93. Quando eu vim com forro, o forro vai ficar com 2,80 até o chão. Vou transferir aqui o nível para cima e vou mostrar para vocês. Está com 90 centímetros de altura. Agora aqui eu vou colocar mais 1,93. Para o meu forro ficar com 2,80. Para o meu forro ficar com 2,80. Para o meu forro ficar com 2,80. E agora eu vou repetir o mesmo processo em todas as paredes. para mim ter o ponto de referência. Beleza? Já já volto com vocês. E aí moçada, vocês verem aqui, já risquei de fora a fora a parede. No nível. Aqui já tem um ponto de referência para colocar as buchas, o parafuso pitão e o metalom, que vai ser fixado no ventilador no caso. O ventilador e o luminário costumam ser no centro do cômodo para ficar bonito. Então eu já fiz a marcação lá, onde vai ser o furo. Dos dois lados eu já fiz. Agora eu vou furar e vou colocar o metalom. Já mostro para vocês. E aí moçada, estou com o metalom aqui que vai ser fixado lá. E como vai ser forro, eu vou colocar uma caixinha de distribuição para poder vir a fiação, tanto do ventilador, como a iluminação e das tomadas. E eu vou colocar no centro desse metalom. O parafuso que eu estou utilizando é o ponta agulha para poder fixar a caixinha de distribuição. Vou colocar aqui o memento centralizado. Fique-se a um lado e agora fixar o outro. Vocês verem aqui como é que fica. Já fica pronto para receber toda a parte de fiação, da iluminação e também das tomadas, do ventilador e outros. Certo? Fiz o furo lá, onde vai se colocar o metalom. Vou colocar e depois eu mostro em detalhe como é que fica lá. Eu coloquei um pouco, agora eu puxo e encaixo do outro lado. Vocês verem aqui como é que fica, acima da linha do nível e do outro lado também. Não sei se vocês entenderam. Um dos lados eu faço o furo mais profundo. Aí eu coloco o metalom e depois eu ajusto do outro lado. Vocês verem aí, ó, fica bem firme. Entendeu? Aqui não tem risco de soltar. Beleza? E moçada, ó, coloquei aqui, ó, a caixa de distribuição no meio do cômodo, no local que vai ser instalado o ventilador. E se eu colocar o ventilador aqui dessa maneira, com certeza não vai aguentar. Porque, ó, tá bamba. Então eu tenho que fazer pontos de ancoragem. É o que é feito nos forros de PVC. Aqui eu vou pegar um metalom, vou fixar aqui e outro aqui, pra mim ter uma ancoragem no local do ventilador. Já mostro pra vocês. Ó, primeiro eu vou tirar as medidas que eu preciso aqui. 70 centímetros. 70 também. Vou cortar os metalom e vou mostrar pra vocês como você fazer a fixação aqui. O detalhe, tem que passar uma linha de um lado e do outro, pra você controlar o nível aqui. Parece que não, mas aqui provavelmente deve estar um meio centímetro pra baixo. Às vezes não. Mas pra garantir, passe a linha, pra ter um fogo no nível alinhadinho e bonitinho. Beleza? Moçada, ó, já cortei os dois de metalom. Vai servir de ancoragem lá. Agora eu vou amassar as pontas. Eu vou aproveitar e fazer um furinho aqui. Vou amassar o outro lado que vai ser colocado na madeira. Aqui, moçada, ó. Eu vou utilizar um parafuso ponta agulha. Sei que dá pra vocês verem aí. Eu já adiantei o furo ali. Aqui vai ficar o ventilador. Então eu vou fixar nesse local. Aí, moçada, eu fixei um. Agora eu vou fixar o outro aqui. Moçada, agora eu vou fixar a parte de cima. E aí, moçada, ó. Passei uma linha no nível do cômodo. Pra mim poder, ó. Estou soltando, ó. Fica um pouquinho abaixo do nível. Então eu tenho que ajustar pra ficar no nível. Fica assim, ó. Então, aqui você pode optar por pôr um parafuso. Como é na madeira, eu vou colocar um prego. Eu vou começar aqui. E aí, moçada, ó. Moçada, ó, vocês verem aqui, ó, aqui o local vai ficar um ventilador, ó, pode ver, ó, ficou bem firme, aqui você pode pôr um ventilador, uma luminária, que não tem risco nenhum, ó, ó, aqui tá firme. Aqui ainda eu vou fazer mais dois pontos de ancoragem, aqui e outro ali, porque como eu vou vir com o arame aqui, isso aqui vai me ajudar na estrutura do fogo de isopor, mas dessa maneira aqui, ó, você pode fixar tranquilamente o ventilador aqui, não tem risco nenhum. Dá pra colocar o ventilador aqui tranquilamente, uma luminária, e aqui, ó, vai vir toda a fiação, tanto da iluminação como do ventilador, certo? Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar aqui, passando esse conduíte, certo? A pecinha que segura o ventilador, essa pecinha aqui, ó, pra vocês verem, que aqui é encaixado o tubo do ventilador, e essa estruturinha aqui, que aí, fixada no teto, no caso aqui, ó, vai ser fixada nesse local aqui, ó, com o parafuso, certo? E aqui, fica apoiado o ventilador, beleza? Espero ter ajudado vocês, e no próximo vídeo, eu vou iniciar a colocação das buchas, do arame, e já vou vir com as placas de EPS, placa de isopor. Vocês vão ver o passo a passo aí, completo, como fazer o fogo de isopor. E acabando de fazer o fogo, eu vou colocar um ventilador aqui, e vou mostrar pra vocês que dá super certo, beleza? E até a próxima.